Hey! Pessoal, beleza? Aqui é o Ronan! E bem galera, após um longo período, o Raiteu se pronunciou mais uma vez, dessa vez para anunciar que o trailer de anúncio do jogo, aquele lançado em 2018, alcançou a marca de 60 milhões de visualizações, o que é bem impressionante. Eu digo isso, pois esse número é realmente bem grande. Se vocês pegarem, por exemplo, o jogo de franquias mais poderosas, mais conhecidas, como Coffee Dutch, Gun of War, Resident Evil, cara, são jogos bem maiores, de franquias mais conhecidas, com mais poder, sendo que o trailer desses jogos, cara, não bate nem perto disso. Então realmente o Raiteu com sua marca é bem impressionante, mesmo seu jogo não tendo sido lançado ainda. Ah, e se você caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não conhece o Raiteu, o Raiteu é um jogo muito parecido com o Minecraft, creio eu que seja o sucessor do jogo, ou então o principal concorrente, vamos dizer assim, e talvez não sucessou o concorrente. Mas o fato é que ele é um sandbox, mundo aberto, também é majoritariamente quadrado. A única diferença é que o Raiteu vai ter um pegado um pouco mais RPG do que o Minecraft, pelo que eu percebi nos vídeos, nas imagens. Mas pelo que foi informado, também vai ter o modo criativo, o modo aventura, que vai ser similar ao modo sobrevivência do Minecraft. E também vai ter o multiplayer, que serão os servidores. O fato interessante é que ele vai ter servidores oficiais, uma coisa que o Minecraft não tem, pelo menos na versão Java Edition. Como vocês estão vendo aí na tela, o jogo tá muito bonito, desde as cores, as texturas, linhas, desenhos, realmente tá bem bacana. O combate também tá parecendo bem promissor, e principalmente a questão de exploração, realmente tá bem legal. Tchau! 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 Mas voltando a falar sobre o reaparecimento do Raiteu, a última vez que o jogo tinha aparecido foi no mês de dezembro, que foi pra desejar boas festas aos jogadores e à comunidade gamer de forma geral. E aí, agora em fevereiro, como ele bateu essa marca de 60 milhões de visualizações, eles apareceram com essa arte que vocês estão vendo agora na tela, bem fofinha. E é claro, não poderia faltar os comentários dos jogadores perguntando quando é que o game vai ser lançado. Eles não responderam nada sobre isso, quanto a isso. Porém, já foi dito nos artigos há um tempo atrás, que o game não deveria ser lançado antes de 2023, sem previsão de lançamento ainda. Então, possa ser que nesse ano seja lançada a versão beta, isso não tá confirmado, mas é provável que aconteça. Mas o lançamento é definitivo, galera, infelizmente não tem data. Pode ser esse ano, como também pode ser ano que vem, pode ser 2025. Infelizmente, ainda é uma incógnita. O que é bem frustrante, porque o game foi apresentado ainda em 2018, mas enfim, o jogo acabou passando por diversas mudanças. Pra quem não sabe, o Hytale foi adquirido pela Riot Games, a desenvolvedora do League of Legends, uma empresa realmente bem conhecida, bem poderosa. E aí o jogo acabou passando por algumas mudanças internas, uma delas foi a questão da programação, pois antes o jogo só havia previsão de lançamento para PC e Linux, e agora já tem a previsão de ser lançado para mais plataformas, inclusive mobile, que são os celulares, e também os consoles. Então, por mais que o jogo esteja demorando pra lançar, tem esse lado bem positivo, que nós devemos olhar pra ele também. Mas bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, um vídeo bem rápido, apenas pra informar vocês que o Hytale reapareceu, muita gente acreditava que o game tinha morrido, que, até porque geralmente quando a empresa não fala muito, que é por causa do Hytale, realmente dá a impressão que o projeto foi abandonado, mas não, galera. Apenas realmente eles optaram por não falar tanto assim. Mas certeza é que logo logo o game vai anunciar grandes novidades aí. Se você quiser conhecer mais sobre o Hytale, eu vou estar deixando fixado no campo de comentários, também na descrição do vídeo, e como tela final desse vídeo, a nossa playlist de Hytale pra você confirmar os conteúdos sobre o jogo, desde o que é o Hytale, mais detalhadamente, até curiosidades, algumas coisas que vão ter dentro do jogo. Então, se você quiser ficar informado, recomendo assistir essa nossa playlist. São mais de 100 vídeos. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like, e também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo, Falou!